Sigo nesta verdade Nunca pensei em voltar Sigo neste caminho Para um dia eu alcançar Sigo neste caminho Para um dia eu alcançar Sigo nesta verdade Nunca pensei em voltar Sigo neste caminho Para um dia eu alcançar Sigo neste caminho Para um dia eu alcançar Eu como filho de vós Se um dia eu merecer Quero que vós me conceda Para eu ter o mesmo poder Quero que vós me conceda Para eu ter o mesmo poder Eu como filho de vós Quero que vós me conceda Para eu ter o mesmo poder Quero que vós me conceda Para eu ter o mesmo poder A minha mãe A minha mãe quem me diz Que tudo eu tenho que vencer Sigo neste caminho Nada eu tenho a ter o mesmo poder Nada eu tenho a ter o mesmo poder A minha mãe quem me diz Que tudo eu tenho a ter o mesmo poder Nada eu tenho a ter o mesmo poder Sigo neste caminho Sigo neste caminho Nada eu tenho a ter o mesmo poder Recebendo a santa luz Na santa mãe de mim Canto e torno a cantar Para seguir o meu destino Recebendo a santa luz Na santa mãe de mim Recebendo a santa luz Da santa mãe de mim Quando eu cheguei nesta casa Estrolando de palmas no pé Meu chefe me recebeu O dono de todo o pé Meu chefe me recebeu O dono de todo o pé Quando eu cheguei nesta casa Estrolando de palmas no pé Meu chefe me recebeu O dono de todo o pé Meu chefe me recebeu O dono de todo o pé O dono de todo o pé O dono de todo o pé